Agora o Ressuar responde pra você. Como fazer para que um deficiente visual consiga utilizar a internet? As pessoas cegas ou com deficiência visual contam com o auxílio de softwares que leem os programas para elas. O DOSVOX é um programa capaz de sintetizar a voz em português. Foi desenvolvido na Universidade Federal do Rio de Janeiro e permite que o deficiente visual utilize o computador sem precisar de outras pessoas. Com inúmeros usuários no Brasil, tem ainda a vantagem de ser gratuito. Outro exemplo é o Virtual Vision 5, que permite ao deficiente utilizar as funções do Windows, Office e Internet Explorer. Tudo é feito pelo DeltaTalk, tecnologia que sintetiza a voz em português. O programa fala com voz humana qualquer texto disponível na tela, permitindo que o trabalho seja menos cansativo.